Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente tá aqui num jogo de diodos chamado Crusades Heaven, né mano? Um jogo que eu acho que eu nunca joguei, eu já tinha servidor VIP aqui, mas eu sinceramente não sei se eu joguei isso aqui, olhando aqui eu acho que não. Onde eu tô testando aqui o jogo e mano, eu peguei aqui o meu stand favorito, tipo, não é meu stand favorito, é na verdade, de certa forma é, é meu stand favorito. Mas o que é a gente é o seguinte, rapaziada, hoje a gente tá aqui porque eu quero testar esse jogo aqui pra vocês e eu quero mostrar pra vocês o jogo, que... Não, calma aí, calma, eu vou até trazer o microfone mais perto aqui, ó, calma, ó. Irmão, o jogo... Ele é muito bonito. Deixa eu abaixar agora meu microfone, né, pra não ficar com o áudio no ouvido de vocês, você vê que já tá no ouvido de qualquer forma, né, velho, tá? Dane-se. Basicamente, peguei Star Platinum, olha isso daqui, meus amigos, esse Star Platinum tá lindo, mano, tipo, olha, tipo, a modezinha dele toda bem detalhadinha, entrada, tipo, a textura dele toda bonitinha, inclusive usando meu chapéuzão aqui, ó, que bonito, meu chapéu, mano, é, o link tá escrito pra comprar chapéuzão aqui do Ace, tá, rapaziada, olha que bonito, tá, mano? E eu gostei dessa minha nova skinzinha aqui, mano, tipo, é bem bonitinha. Se bem que eu tô dando troco de skinzinha aí, já se acha bonitinha. Esse cara não tem louça pra lavar, não? Olha aqui, mano, aqui tá o Star Platinum com a moda muito bonitinha no desenho dele, muita hora. Mas o importante agora é o textura de ataques também, né, mano? Vamos ver aqui, ó, esse bicho aqui tem, tipo, vamos botar um bicho aqui do desenho de HP? Não, 300, 300 HP, esse aqui é tipo um player. Então, cara, vamos levar esse bicho aqui pra longe, ó? Não dá, tá. Vamos ver aqui, ó, o E. Olha esse aqui, mano, que da hora, mano, a animaçãozinha dele batendo no bicho, véi. Beleza, o R. Nossa, dá um socaço, véi. O T, que provavelmente é o Star Finger, é o Star Finger, mas eu não entendo direito. Aliás, tem o T, Y. Olha ele dando chute, véi. Olha esse último chute, ó, fica da hora, véi. O F é pra defender, né? O G. Se não faz nada, H, J, K, L. Vamos ver o T de novo, vamos ver o Star Finger. Ah, da hora. Mano, tipo, a animação aqui é daorinha, não é o melhor jogo em questão de animação, mas em questão de modo de stand, tipo, tá muito bonito isso aqui, mano. Sério, tá muito, muito bonito isso aqui. Olha! Mano, eu não sei o que eu fiz, já apertei X nele, é isso? Ah, não, é, se eu flow dar M1 nele? Ah, se eu flow dar M1 nele, acontece isso aqui, mano. Caraca, isso aqui pra combo deve ser uma maravilha, hein, mano. Aqui está... Nossa, tem o beatdown, tá bom, tem o beatdown. Só por ter o beatdown, já quero ver como fazer que vai ser, mano. Eu quero muito ver esse beatdown, mano. Muito ver. Não deve ter, tipo, um time stop, né? Aparentemente não tem time stop, rapaziada. Tá. Nossa, o beatdown vai demorar, hein, velho. É mais fácil eu perder o stand e voltar depois. Se bem que eu estou usando aqui o M pra ver o negócio, e eu não sei como que eu faço... Olha, tem um Ness Shine aqui, velho. Ó, olha só, mano. Vamos comprar, vamos comprar. Quero ver ele shine, velho. Inventário. Eu não sei, tem como guardar um stand, mano? Acho que não. Um standinho, um quest... Tá, existem quests no mapa, aparentemente. Cadê, ó? Vamos ver. O que é que é isso, mano? Porcaria. É uma galinha? Black Market Dealer. Tá, o vereador de Black Market no Mercado Negro. O condicionado é uma galinha, velho. Uma galinha. Beleza, uma galinha. Quem sou eu pra questionar isso aqui, né, mano? Olha, tem umas quests, velho. Essas quests são, tipo, pra evoluir, né? Ah, o poder do espinho aqui do Jiro, né, mano? Essa é pra pegar o Tusk, provavelmente. Vamos ver pra cá. Opa, tem uma notinha aqui, ó. Eu nem sei, tipo, por que que eu tô pegando essas notinhas, velho. Tipo, eu tô ganhando dinheiro, mas eu não sei onde eu vou gastar dinheiro. Tá, o mapa em si, ele não é... Não tem nada de mais no mapa. O mapa é um mapa bem comunzinho, trado. Inclusive, essas árvores aí, sei lá, mano. Eu acho meio esquisitinhas, porque me lembra muito daqueles jogos de antigão, trado. Essa casa aqui eu achei bonitinha. Essa casa aqui eu achei bonitinha. Essa aqui eu tenho que admitir. Essa aqui tá bem daurinha. Deixa eu ver, ó. Ah, tem dinheiro aqui. Mano, é muito fácil achar dinheiro em flash nesse jogo. Tipo, muito, muito fácil, não é? Só porque eu falei... Olha, peguei uma Steel Ball, velho. Calma, deixa eu guardar essa aqui. Eu tenho que fazer como? Como é que eu faço pra guardar? Eu não sei. Como que eu guardo? Mano, eu não sei guardar. Vamos dar save data, então. Mano, mas calma aí. Eu tô com 1.800. Eu acho que eu tô com 1.800 desde o início do vídeo. Não é possível isso. Sai da minha tela. Sai da minha tela. Sai da minha tela. Boa, tá, sai. Acho que eu tô com 1.800 desde o início do vídeo. Não é possível, mano. Onde que... Ah, ali tem... Tem mais pessoa, velho. Tá, 1.800. Peguei. E eu tô com quanto agora? Ah, não, eu tava com 1.600, sabe quanto que eu tava então? Eu tava com 1.000 e pouco. Eu só tenho certeza. Eu achei que eu tinha pegado muito, mas não peguei quase nada, então. Ali é outra Steel Ball? Olha o Johnny aqui, ó. Tá. Esse aqui é outra Steel Ball. Beleza. Isso. Ah, tinha duas flechas? Caraca. Tá. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Tá, aqui é bom pra farmar. Bom, tá. Então provavelmente aqui que pega o texto aqui do jogo. Eu queria até ver o Tusk, mas tipo, porém a gente não vai conseguir fazer isso agora, porque deve ter sido mais demorado a missão dele, né, mano? Nossa, mas sério. O dinheiro do jogo é uma brincadeira. Fácil demais pegar. Você andando no mapa de brincadeira, tu achou um monte de nota. Quem dera a vida real fazer assim. Já tá andando na rua e ia encontrar um monte de nota dessa forma aqui. É errado, tá? É errado. Não façam isso. O pior é que tem uma história que... Essa vez eu fui honesto. Essa vez eu fui honesto. Eu desci do ônibus que eu tava chegando da escola. Aí tinha uma nota de 50 reais no chão, trado. Aí, tipo, eu vi um cara, um motoboy, e ele tava desesperado, olhando pra tudo em volta dele, olhando pro chão, trado. Nisso, eu pensei, esse cara perdeu alguma coisa. É possível. O jeito que, tipo, o cara tá desesperado ali, não deve ter sido pouca coisa. Aí eu cheguei pra ele e perguntei. Ô, amigo, o que que você... Você perdeu alguma coisa? Tá girando aí. Aí ele falou que perdeu a nota de 50 reais. E eu já tinha pegado a nota. Aí eu falei, ó... Ele acertou o que que eu tava na mão, né? Aí eu fui e entreguei a nota pra ele e falei, não. É, achei essa nota aqui, ó, perto da rua ali, mano. Eu entrego a nota pro cara, o cara ficou muito feliz, me agradeceu e tudo. É, é impressionante, você, tipo... Mano, o cara... Eu não sei se foi teste de honestidade ou não sei como aconteceu, mas, mano, eu achei muito incrível isso, mano. Porque eu acho que você é a primeira pessoa no mundo, né? Que devolveria a nota de 50 reais e eu não sairia andando, trado. Tá, agora vamos ver aqui a parada, ó. 200 de HP. Vamos ver, ó. Acho que era o C, que era o Bleach Down. Não. Era o X, então, né? Não. V. Era o V. Judgment. Não é o Judgment. Tá, então, qual que era? Era o G? H. V. C. X. Z. Tá, não é o Z. Mano, qual que era o negócio? J. K. V. Eu não sei qual que é o Bleach Down. Ah, eu acho que eu tenho que carregar ele do lado, ó. Acho que eu tenho... Eu devo ter que carregar ele do lado, ó. Aqui tá escrito Ultimate, trado. Tá, vamos tentar carregar o Bleach Down. Vamos tentar carregar, mano. Eu quero depois trocar o meu Star Platinum que eu vou pegar outro, velho. Ô, esse combozinho aqui, mano, ele é muito da hora, mano. Vamos ver, o bicho vai spawnar aqui. Tá condicionado ainda. Um Judgment nele aqui de novo. Olha, eu não descobri qual que é o Bleach Down ainda. Eu tô bem confuso sobre isso. Eu queria muito saber qual que é o Bleach Down. Eu tenho quase certeza que é o C, mano. Eu tenho quase certeza que é o C. Tipo, quase, quase certeza que é o C. Não é possível que eu não seja, trança. Mas é que dá um daninho nisso aqui, hein, mano. Ô, o jogo de jogo de antigamente reclamava que eu tô dizendo pra PVP, mano. Depois que eu comecei a testar mais uma parada de PVP no jogo, eu já comecei a achar bem da hora isso. Bom, mas vamos carregar aqui, né, o Ultimate dele ali pra ver se a gente consegue fazer o Bleach Down. Ok, nada ainda. Nada ainda. Vamos jogar aqui, ó. Barragezão nele. Beleza? Vamos jogar aqui, ó. O Soco Forte. Vamos jogar aqui o Starfinger que bugou. Vamos jogar aqui o outro negócio. Ó, tá quase carregando ali o Ultimate, cara. Tá quase, quase carregando o Ultimate. Que isso? Ah, tá. Achei que tava travado numa pose. Ó, foi. Foi o Bitdown. Tá. Ó, o chapéu dele bugou no meu chapéu, velho. E no meu cabelo. Nossa, mas a animação tá bem da hora, mano. Olha. Caraca, mano. Que da hora a animação, velho. Nossa, botou a câmera na barriga do cara, velho. Como se fosse, tipo, tomando um monte de murro, velho. Ele tá tomando um monte de murro. Não sei por que eu falei isso. Cara, mas que da hora, mano, a animação, velho. Olha. Ah, bugou no prédio, velho. Bugou no prédio, mano. Nossa, que da hora, mano. Que absurdo. Mano. Eu tô com o chapéu. Eu tô com o chapéu. Ah, sai o chapéu. Caramba, que da hora, mano. Ou, essa animação, acho que foi o melhor Bitdown que eu já vi, mano. Foi o melhor Bitdown que eu já vi, mano. Onde ele tá aqui no assistente? Vamos ver se a gente pega algum outro, né, mano. Pra ver aqui. Pra mostrar pra vocês que não é só o Star Plastic, não é que é bonitão, né, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos usar a flecha. Stab Yourself. Vamos ver, ó. Eu nem lembro como é que é a animação. Se tem a animação dele usar a flecha. Star Plastic no Bitdown, é isso? Tá, ó. With the arrow, tá? Ah, ele foi agora. A animação aqui. A partícula Z é bem bonitinha, mas a animação Z é ok. Tá? E agora qual que eu peguei? Golden Experience. Tá, vambora. O barrigzão. Ah, ele não tem ultimate. Eu acho que não, pelo menos vamos ver. X? Não. Tá bom? O C. Nossa, o Z criou a árvore zona, mano. Mano, mas olha a model dele, mano. Olha que model detalhada e bonita, mano. Que bagulho lindo, mano. Sério, esse jogo já é muito lindo, mano. Esse aqui, basicamente, a gente não tá aqui fazendo um showcase de todos os stands, né, mano? A gente tá aqui pra ver eles, né, mano? E... Ah, mano, eu fui em buy, mano. Que isso, mano. Eu sou muito burro, mano. Tá, vambora. Yes. Retira o Golden Experience aí. Falou, Golden Experience. Tchau. Deus, foi. Tá. Vamos ver aqui os Ultra Flash. Vamos ver, né? Eu quero ver mais stands. Eu só vi esses dois até agora. Eu só tinha pego o Star Platinum. Por favor, que não seja nenhum dos dois. Eu quero ver um The World. Um The World seria bem da hora de ver, mano. Você ver Chariots, ó. Aqui é coisa diferente. Mano, um Killer Queen, mano. E olha que da hora a model dele, mano. Cara, que da hora. Será que ele tem um By the Dust? By the Dust? Vamos ver, ó. Não. C. Olha. Caraca, mano. Dá pra pensar que acontece uma coisa ou não? Tá bom. O R é um socão. Nossa, esse aqui é muito da hora, mano. Vai explodir? Vai explodir? Não? Não? Então tá. Vamos ver, ó. Bomba Primária. Ele jogou a Bomba Primária já. Ok. Olha o Shihite Attack, véi. Ó. Nossa, mano. Que da hora, mano. Ô, sério, mano. Esse jogo aqui é muito bonito, mano. Tipo, os efeitos de modos do jogo estão muito bonitos. A única coisa que peca no jogo aqui realmente é o mapa, mano. A animação é bem da hora. Tipo, não é a melhor animação, mas é uma animação bem boa também. É uma animação muito, muito boa. Acho que a melhor animação pra mim provavelmente deve ser o do Universal Time. Que tem umas animações lá muito clean, muito da hora. Agora, de model é indiscutível. Esse aqui tem as melhores models, véi. É muito detalhadinho a model, mano. Olha isso, mano. É muito bonitinho, mano. Aí, tipo, em questão de jogabilidade, eu não sei. Eu tenho que testar isso aqui em, tipo, outro momento. Então, se vocês quiserem que eu jogue PVP Zero aqui pra testar o combate, mano. Deixa aqui embaixo nos comentários pra vocês saberem, né, mano. Ah, Godexpress de novo não, pelo amor de Deus, véi. Véi, ô, véi, ô, 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 ô. Eu não aguento essa parada aqui de ficar falando com put toda hora, mano. Tipo, tem toda hora pegar um monte de diálogo, véi. Ah, mano, eu fui em ba... Eu fui em baio, mano. Tu tem certeza? Sim. Pelo amor de Deus, véi, vai. Mano, eu odeio ter que ficar fazendo um monte de diálogo assim, mano. Isso é bem chatinho, véi. Eu preferia só usar, tá? Vai, vamos ver aqui. E... Tá. Ah, não. Só pela pose eu já reconheci, trado. Só pela pose. Só no foco no zoom, no close eu já vi, já... Triste, mano. Só nisso eu já vi que era o Godexpress de novo, mano. De novo, mano. Eu não aguento mais esse bicho, véi. Quero ver outro. Se ela não tiver Charity, seria legal, mano. King Crimson. Ok, vambora, vambora, vambora. Por favor, vem uma coisa boa, vem uma coisa boa, vem uma coisa boa, vem uma coisa boa. Só pela pose eu já reconheci, já, mano. Acho que eu tô virando um verdadeiro fã de Jiu-Ju. Não vou falar outra palavra lá, porque se você chama as pessoas de F-A-G, né? Tipo, Jiu-Ju, F-A-G. Sabe aqui que esse é um termo errado. Eu descobri isso esses dias no Twitter e eu fiquei meio preocupado. Então eu vou paratizar esse tempo. Bom, agora eu só quero vir aqui e pegar alguns stands diferentes. Porque eu só tô pegando os dois mesmos stands que eu tô pegando toda hora. Star Platinum e Golden Experience. Eu já decorei a pose deles, véi. Tanto que eu tô pegando só eles, véi. Eu tenho muitas flechas ainda, então tá tranquilo. Vambora. Não lembro disso aqui. Ah, só porque eu falei que eu já decorei a pose. Por favor, Oput, deixa em paz, mano. Você vai, bota um Whitesnake pra eu ver aí, mano. Pelo amor de Deus, véi. Ô, que isso, hein? Por favor, mano, vem um stand diferente, véi. Eu queria muito que viesse um stand diferente, mano. Beleza. E... Ah, não. Ah, não. Isso aqui é diferente, usar handle, véi. Nossa, ainda bem, véi. Veio um diferente, mano. Tá, vamos ver isso aqui, ó. Ele tem beatdown, uma coisa assim. Olha, ele tem o Z dele aqui, ó. A race, ele é forte. É, o barrage dele, não sei ser tão forte. E esse soco dele é bem forte. Ele trouxe uma pedra. Ele trouxe uma pedra pra cá, é isso mesmo? Olha, esse ataque aqui de puxar o bicho pra perto, muito bom, mano. Vamos ver. Todo de M1 combo é igual? Não, o dele é diferente, ó. O dele dá, tipo, o ataque da mãozinha, ó. Ó, ó. Da hora, véi. O H, zão nele ali, ó. É. Vamos jogar aqui o barrage, zão nele. Ó, amigo, levanta, 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 levanta. Boa. Deixa eu ver aqui, ó. Tô apertando C, não tem nenhum ataque... Olha, tem o X dele. Tá. Olha, minha mãozão ali, ó. Não, bugou. Ah, ô, pelo amor de Deus, o jogo. Ô, pelo amor de Deus, véi. Bugando tudo, é, ó. Porque foi no presente, véi. Ó, mas eu tô vendo já que a animação é da hora. Só que os presentes estão na frente e aí tá atrapalhando tudo, né? Mas, tipo, a animação parece ser bem da hora, ó. Isso aí eu e o The Hand batendo no cara, mano. Olha que da hora, véi. Tá, não entendi nada por causa dos... Mentira que eu... Ah, tá, eu te buguei, tá. Mano, que susto que eu tomei agora, hein. Ó, ele tem um beatdown. Só o outro que eu não tenho muito beatdown. O Golden Experience, aparentemente. Se eu pegar o Golden Experience de novo, vou tentar fazer outro beatdown. Mas acho que não tem, não. E vamos de... De remove stand, né, mano? Vamos lá, vamos remover de novo o stand. I'm sure. E... Beleza. Vamos usar aqui a flecha pra pegar outro stand. Tomara que eu pegue outro stand. E... Utilizei a flecha. Tá bom, vai. Ó, Killer Queen. Tá. Bom, vamos testar aqui se ele tem alguma outra coisa, mano. Vamos ver, ó. O C dele. Esse aqui é o... Dunnett. Tá bom. Tô tentando. Ó. Nossa, mano. Sério. É bem daorinha isso aqui, véi. Deixa eu ver. Nossa, ele é muito daora, mano. Que é o Chain Heart Attack, véi. Tá. Killer Queen Ability. Cara, esse Killer Queen Ability aí... Não sei bem que não é possível. Tá... Tá voltando muito. Nossa, calma aí. Ah tá, achei que o Ability não tomava nem dano, porque ele tem mil de vida, mano. Dez mil de vida. É dez mil de vida. O cara tem muita vida. Beleza. Ó. É, amigão. Acho que, tipo... Ó, a moedinha. Bum. Amigão. Ó, meu. Vai um pouquinho pra trás aí, rapidão. Hum, não passou. Não fez. Não sei por quê. Bom. Vamos ver, ó. Tem que ter que ganhar Ability. Vamos ver agora. É esse? É o C? Não, o C é o Dunnett. Tá. Vamos ver. O V. Ó. By the Dust? Não. É. Tá. Não fez muito o que eu queria. Não. Achei que tivesse alguma animação no By the Dust, mas não tem. Acho que é porque esse aqui também não deve ser um By the Dust. Eu não sei nem se é no jogo, mas talvez não seja por causa disso. Bom, beleza. Vamos ver aqui. Amissur. Eu quero pegar um scene diferente, mano. Eu fiz aqui no vídeo do Infernaço, cara. E no vídeo do Infernaço, ele pegou o Stickfinger. Eu queria ver o Stickfinger pra mostrar pra vocês também, mano. Porque, tipo, eu não vi como detalhe. Eu entrei assim num vídeo pra ver o jogo e tal. E aí, tipo, eu vi o Stickfinger com ele lá dele tirando o PVP e achei mó bonito. Eita. É o King e Crimson, mas... Ele só tem os bracinhos. Só tem os bracinhos dele. Eu não sei como eu vou fazer pra evoluir ele. Bom. Fica aí o mistério. Como que eu faço pra evoluir o King e Crimson? Essa é uma grande pergunta agora. Então, vamos deixar isso pra rede sem responder em um próximo vídeo. Então, se vocês quiserem mais vídeos do jogo aqui, mano. Deixa o like aqui e vai. Se inscreve no canal pra bater aqui antes de me botar o final do ano. É isso aí. Adão. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend